Essa solda é a Friction Steel Welding e você tem uma ferramenta que pode unir duas chapas paralelas ou sobrepostas. Essa ferramenta entra com uma força e ela rotaciona sobre o próprio eixo e depois vai deslocando sobre as duas placas para unir essas chapas. O que eu tenho trabalhado até agora é a velocidade de rotação da ferramenta e a de deslocamento da ferramenta ao longo da solda. Eu tenho as chapas soldadas, eu recebo e começo a fazer o estudo de corrosão local. Então, do lado que a gente chama quando a ferramenta roda no sentido horário, a gente tem que um lado é o chamado de avanço e outro lado retrocesso, justamente por ter esse movimento da ferramenta. E às vezes a corrosão, dependendo do parâmetro de velocidade de rotação e deslocamento da ferramenta, você tem corrosão acontecendo de um lado ou do outro ou no meio, que a gente chama de nugget. O material é a própria solda, ela é o que eu chamo de eletrodo de trabalho. Então, eu tenho uma célula eletroquímica, onde eu coloco um eletrodo de referência, um eletrodo auxiliar, que é o nosso contra-eletrodo. E a medida que eu faço é de impedância eletroquímica. Então, é uma técnica de corrente contínua, que ela vai medir praticamente a resistência dessa solda ao longo do tempo. Então, faço os ensaios de imersão com o tempo, para ver quanto ela dura nessa condição. Principalmente são em meios de cloreto, que é onde você tem a atmosfera do mar, salina, porque está tendo muita alteração de microestrutura. Então, não é eu variar só a rotação e classificar esse lado, é o lado que pode sofrer maior fragilização. Não, eu tenho alterações que a gente ainda não sabe controlar e não tem caracterizado na literatura. Então, acaba faltando argumentos para você falar que está fragilizando aqui por causa disso. Você tem o crescimento, a diminuição do intermetálico ou da estrutura. Então, é isso que dá o caráter de inovação da pesquisa.